A brincadeira vai começar Eu falo vivo, você vai se levantar Vivo! Ah, ah, ah A brincadeira já começou Eu falo morto, quero ver quem se abaixou Morto! Uou, 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 uou Vivo morto, vivo morto, vivo Você também vai se mexer comigo Morto! Vivo! Vivo! Vivo morto, vivo morto Vivo morto, morto, vivo morto Tenho alegria, se eu mexo meu corpo Morto, vivo Vivo morto Morto, morto, vivo Vivo morto Morto, vivo, vivo Morto, vivo Ai, eu já comecei, foi cansada essa aula Você cansou também? Ai, chegou, estou suando Calma, respira, vai Respirou? Deu certo? Nessa nossa brincadeira de morto, vivo Meu corpo se mexeu e você viu que eu me perdi Eu nem consegui fazer tudo Ai, meu Deus, quando ele fala morto, vivo, vivo Entendi, foi nada Mas não tem problema não Eu vou continuar testando lá em casa E aí depois eu aprendo e mostro pra vocês direitinho Que eu aprendi Vamos lá? E eu quero que vocês testem também Pode dançar em várias vezes Pode ir treinando Pode chamar alguém pra dançar com você O importante é mexer o seu corpinho Pra esse corpinho não ficar parado Ou você é uma estátua? Eu não sou uma estátua, não Então, nada de ficar parado Anima esse corpinho Bora se agitar E depois que a gente falou De morto, vivo Nessa música Que sobe, desce, baixa e levanta Nossa aula também Vai falar sobre vivo Sobre vivo, tia? É sobre os seres vivos E os seres não vivos Tia, eu já ouvi falar sobre isso Mas eu não sei o que é, não Não tem problema não Eu tô aqui mesmo É pra dizer pra vocês O que são os seres vivos E o que são os seres não vivos Você já ouviu alguma vez Esses nomezinhos? Então Ah, tia, os seres vivos É o que tá vivo Verdade, você tá certa Os seres vivos São os seres que têm vida Que nós encontramos na natureza Mas não é qualquer um, não Ah, tia E agora eu me perdi Tia Encontra água na natureza Mas a água é um ser vivo Calma aí Que eu vou já dizer pra vocês Os seres vivos Que encontramos na natureza Como os animais As plantas Nós Somos seres vivos Porque a gente nasce A gente cresce Alguns se reproduzem A gente, ó Respira Tudo isso faz com que a gente Seja um ser vivo Tia Mas e a água, tia? A senhora tava falando da água Sim, a água Eu vou falar dessa água A água A gente encontra na natureza Mas a água Não é um ser vivo Ai, tia Como assim? Você já viu a água respirando? Não, né? Nem eu Você já viu a água crescendo? Ai, tia Eu já vi um rio assim Passando Que ia ficando grandão Não Mas era o rio Que tava se alargando O rio não Cresce O rio não Respira A pedra também Não faz isso O sol também Não faz isso Então Apesar de a gente Encontrar Todos esses elementos Na natureza Eles não São seres vivos São seres Que a gente chama Seres Não Vivos E tem também Os seres Inanimais Inanimados Tia, eu me compliquei Calma Vou já dizer também Os seres Inanimados São seres Que também Não tem vida Como assim, tia? Os objetos Que a gente tem em casa Olha aí Ao redor de você Observou? Você tá vendo o quê? Ah, muita coisa, né? É Você tá vendo muita coisa Mas você pode estar vendo Se estiver no quarto Um guarda-roupa Uma cama Ou uma rede Ou uma cômoda Televisão Computador Celular Se estiver na sala Pode estar vendo Sofá Cadeira Tapete Tudo isso São seres Inanimados Ou seja Que não Tem vida Tia, mas na televisão Passa várias pessoas E as pessoas Você diz que São seres vivos Verdade Mas aquelas pessoas Que aparecem Elas sim São seres vivos A televisão Não é um ser vivo Calma aí Que eu vou já mostrar Pra vocês Alguns exemplos De seres vivos E não vivos Espera aí Eu vou fazer uma mágica Olha o que foi Que apareceu aqui Eu fiz uma mágica Diz pra vocês Que eu ia fazer a mágica Nessa mágica Que eu fiz Apareceram Vários elementos Olha só Bota o olhão De coruja Porque agora Eu vou testar vocês Vou saber Se vocês estão mesmo Por dentro Dos seres vivos E seres não vivos Vamos lá Primeiro Eu quero mostrar Aqui pra vocês Esse objeto Que eu tenho Que é um Chapeuzinho De aniversário Esse chapéu De aniversário Será que ele respira? Não, né? Será que eu posso dizer Que esse chapéuzinho De aniversário É um ser vivo? Também não, né? Então esse chapéu De aniversário Eu digo Que ele é um ser Não vivo Um ser inanimado Se essa palavra Inanimado É difícil Não tem problema não Fala só um ser não vivo Que assim Tudo está resolvido Então esse chapéuzinho De aniversário É um ser Não vivo Ele não possui vida Olha que minhas flores Lindas Perfumadas Gente É porque vocês Não estão sentindo Mas essas flores Estão com cheiro Com perfume Tão gostoso Porque essas minhas flores Aqui São seres Vivos Porque as flores Elas Nasceram Cresceram As flores também Respiram Vocês sabiam disso? Inclusive Inclusive na nossa aula Sobre o dia da árvore Nós vimos Sobre a respiração Da planta Que a planta respira E ajuda também A gente a respirar Essas flores aqui Respiram sim Então essas flores Cheirosas E muito lindas Elas são Seres vivos E isso É um exemplo De ser vivo E olha agora Para os meus Dois bichinhos Vamos aqui Tia Esse bichinho De pelúcia Aqui Em formato de cachorro Ele não é um ser vivo Tá bom? Porque ele é um bichinho De pelúcia Certo? Que ele serve Para a gente brincar Dá para a gente abraçar Dá para a gente dormir Agarradinho E esse outro aqui Também O alce Ele também É um bichinho De pelúcia Mas o animal Aquele animal De verdade Que a gente encontra Na natureza O cachorro A gente pode encontrar Na nossa casa A casa do vizinho E o alce A gente encontra Na natureza Nas florestas Eles são seres Vivos Porque eles nascem Crescem Respiram Alguns se reproduzem Já esses daqui Como são bichinhos De pelúcia São seres Não Vivos Agora Eu quero que vocês Observem Que a minha mágica Vai acontecer de novo E todos os seres Vivos e não vivos Vão sumir daqui Vamos contar até 3? 1 2 2 3 Viu como eu fiz a mágica Novamente Estou ficando boa Nisso de fazer mágica Estou gostando Então que vocês Aprenderam um pouquinho Mais sobre seres vivos E não vivos Eu quero que vocês Observem A imagem que vai aparecer Primeiro Me digam Qual é a imagem Que vocês estão vendo O que é que vocês Conseguem enxergar Vocês acham Que essa imagem É em uma escola Não né Isso é em um parque As crianças estão brincando Em um parque Mas será De que essas crianças Estão brincando O que é que você acha Observa bem Essas crianças Estão brincando De que Nesse parque Muito bem As crianças Estão brincando De correr E também tem Vários brinquedos Aí nesse parquinho Então eu quero Que vocês observem Mais ainda Novamente Bota o olhão de coruja Nesse parque A gente pode encontrar Algum ser vivo As crianças Muito bem As crianças São seres vivos Mas só tem essas crianças De seres vivos Aí nesse parque Isso Muito bem Tem plantas As plantas São seres vivos Mas todos Esses brinquedos Que estão aparecendo Aí nesse parque Eles são seres vivos Ou são seres não vivos Estou nessa dúvida Agora Vocês me ajudam Muito bem São seres não vivos Ótimo Então continua Observando a imagem E eu quero Que vocês Prestem bem atenção Que um desses brinquedos Parece um bichinho Conseguiram observar? Ótimo Mas será Que esse brinquedo Que parece um bichinho É um ser vivo É um ser vivo Ou é um ser não vivo Muito bem Um ser não vivo Lembram do cachorrinho Que eu mostrei pra vocês E do alço Não é verdade? Aí ele está no formato De um brinquedo E esse brinquedo É um ser não vivo Se fosse um animal De verdade Seria um ser vivo Então hoje Vocês aprenderam mais Sobre seres vivos E seres não vivos Podem também desafiar As pessoas que estão aí Com você Pode escolher alguns objetos Mostrar pra sua pessoa E você vai dizer Se são seres vivos E não vivos Então fica ligadinho Presta bem atenção Na nossa aula Se quiser Pode voltar o vídeo Pode rever tudo novamente Pode dançar novamente A nossa musiquinha Do morto vivo E não foge não Porque eu quero ver você Aqui de novo Na nossa próxima aula Um beijão Tchau